A sua paixão por recomeços inspira a nossa paixão pela química. A sua paixão por cultivar faz a gente gerar frutos para a agricultura. A sua paixão por cuidar alimenta a nossa e protege a sua família. A sua paixão pelo planeta é a nossa por preservar. A sua paixão por liberdade incentiva a nossa por criar novos caminhos. E a sua paixão por descobertas nos motiva a ir além. Porque a sua paixão inspira a nossa paixão por transformar. Por isso, a Braskem cria soluções sustentáveis da química e do plástico para transformar o futuro e melhorar a vida das pessoas. Braskem. Paixão por transformar.